Bom dia, bom dia família, vosso Mano Gunias aqui. Olha, faço este vídeo para dar esta dica do dia. Saiba que muitos vão se rir dos seus tropeços. Muitos vão se rir das tuas opções de vida, da tua forma de estar e da tua forma de fazer as coisas. Muitos vão se rir às gargalhadas porque você caiu. Mas o que você tem que saber é o cair dos homens, o levantar de Deus. Fique focado, mantenha-te firme e lute por aquilo que você acredita. Aquilo que você acredita é que fará o homem de sucesso que você vai ser. Não te deixe desviar. Fique focado e lute, lute até alcançar o que tu pretendes. Deus, em último lugar, em último momento, todos aqueles que te riram uma vez irão ver a tua vitória. Lute no silêncio e deixe que teu sucesso grite. Siga a dica. Bom dia família. Tchau. Tchau. Tchau.